Fala pessoal, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente Ghost Recon Brick Point, dando continuidade à história. Fizemos a missão passada, se não me engano, a história da Paula Madeira e umas missões de facção, e tem mais uma aqui, tem que encontrar o marido dela, tá aqui embaixo, vamos lá ver o que a gente consegue fazer, vamos desenrolar isso aí galera Mas antes do vídeo, já deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Pra dar uma fortalecida aí Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva aí, temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira E caso não tenha o sininho de notificação, caso você já seja inscrito, tem o sininho de notificação, se inscreve nele também, ativa ele pra você não perder nada e nenhum conteúdo aí do canal, beleza? Então bora lá pro vídeo, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje Vamos aqui por cima, ali ó, chama o Coração Gélido Será que ela tá abandonando o marido, essa tal de Paula Madeira aí? Se eu não me engano, essa Paula Madeira, ela tá lá na... Na... Na base do... Da facção, é... Tanto... Tudo livre, eu vou meter bala aí, isso aí, senta a bala Senta a bala, não problema não, vamos chegar lá Pelo que deu a entender, ela não quer muito contato com... Eita, peguei, tem um buraco aqui O que é isso? Então, tá tendo uma... Ela não queria ter muito contato com o Jayce Skeleton, né? Que é o criador aí da... Tecnologia, ou da Aurora e tal... Mas beleza, estamos chegando aqui, vixi... Ah, nós passou aqui um tempo atrás, ele passou? Ah, não tô nem aí, mano, vamos meter bala Esse vídeo aqui, eu não vou ligar muito pra essas coisas, não Ah, fodeu, quer ver aquela torreta ali me eliminar? Aê! Aê! Que mané reforço aqui... Pode até chamar, eu não vou nem ligar Nesse aqui, eu vou sair metendo a bronca Mandar, ó Atira ali, atira ali, olha ali, olha ali, olha Aê! sai, 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 sai Vai explodir Vixi, quase É, o bicho pegou aqui, o bicho pegou eu estava aqui em uma missão está atrás se não me engana não me falha a memória olha lá está ali em baixo mandou bem eu vou subir aqui tem uma missão objetiva aqui um extra vamos pegar aqui tem um freio de boca aqui do lado beleza o notebook aí olha a plátula do hospital no quarto acho que é no andar de cima né vamos lá sobe o andar aí não é nem senão eu acho que não é de cima ainda só eliminar tudo aqui ó não está aparecendo vou desmontar direto pegar a peça aqui eles estão derrubando todo mundo já ali embaixo ah no andar de baixo mesmo o que é aquilo ali acho que é a missão secundária também quem está me vendo aí ó pegar um equipamento aqui aí ó opa vamos sair pegando tudo isso aqui que é muito bom é bom ter essas coisas mais crédito depois a gente aproveitamos aqui ó já faz aquilo ali também aqui ó vamos ver chegar isso aqui nova pista relatório médico o nome dave madeira aumenta de graça neurônios no todo o periódico o lateral a minha troca criostase ah então ele está doente isso aí ele tem uma doença lá e o cara lá e o cara lá o jace financiou a a a pra ela tentar encontrar uma cura o que é esse daqui é o que foi o que foi o que foi mantenha no gelo tá eu queria ter mais informação o que foi o que foi o que foi a beleza não deu nada só isso aqui e tá agora liberou a aqui em cima aqui em cima aqui em cima realmente tinha um como que eu vou dizer no vídeo no vídeo anterior ou foi no outro que a gente acabou passando nessa mesma área aqui eu vi que tinha uma base da deles aqui em cima e era uma base daquela bem equipada mesmo mas então ela vai aqui com o carrinho deles ah vambora tem algum última vez que eu tava aqui tinha um baita no helicóptero da hora aqui que não está aqui dessa vez vem fi vem vem fi vem sobe aí parça aqui em cima ele tá senta a bala aí rapaz eu não sei nem pedir só eliminar aqui esses caras aqui porque eu sei que ele espero que eu também tem mais humanidade aqui em cima aí caso eu precisar sair correndo eles não vão me atrapalhar vamos agora pra cá tem duas olha ele tá lá tá vindo um caminhãozinho ali tá não vai entrar aí olha lá falei aqui não vai ter muita muita segurança mas lá lá vai ter bastante lá vai ter bastante tá aí também E aí 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 E aí